Aqui quem contrata profissional no Vasco sou eu, ninguém mais contrata profissional no Vasco, quer dizer, vocês vão ver, podem tomar conhecimento de repente de outros nomes ou o que seja, mas não é, não tem nenhuma obrigatoriedade. Eu acho que o, a tragédia, eu disse que eu não ia demorar, não ia demorar duas horas para, a minha escolha estava feita, não tinha feito contato, fiz o contato e resolveu, pronto. Assim como eu, eu diria que se eu não tivesse feito a escolha e não acontecesse, eu vim e diz, ó, fiz a escolha e, infelizmente, ele não concordou, não procurei ninguém, vou logo ressaltar, porque eu quero fazer isso com toda, deixar isso com toda calma, não foi, não procurei ninguém, ninguém me induziu a nada, ninguém, o Cristóvão não tem procurador, o Cristóvão não tem, o problema é o seguinte, isso foi uma escolha, eu repito, isso foi uma escolha pessoal e não é escolha pessoal, não é por simpatia não, é uma escolha pessoal pelas qualidades que ele demonstrou, eu não quero saber onde é que ele passou, o deixou de passar, a passagem aqui no Vasco, nenhum outro, nenhum outro, nenhum outro treinador com toda, com toda bagagem que possa ter, reúne, claro que isso é na minha visão, reúne condições para ser hoje o treinador do Vasco como o Cristóvão reúne, quer dizer, ele não veio por favor, não veio por isso, não veio pela qualidade e pela passagem dele no Vasco, você, por exemplo, do Guardiola, tá bom, eu trago o Guardiola e daí, ele vai resolver, vai levar um tempo para resolver o problema do Vasco, primeiro para as pessoas entenderem a linguagem dele, isso se aplica a qualquer outro treinador, quer dizer, a vantagem que o Cristóvão reúne, vamos deixar isso muito claro, a vantagem que o Cristóvão reúne, primeiro, conhecimento do Vasco e a passagem dele no Vasco foi absolutamente exitosa, e eu não sei se eu colocar na balança, e eu trabalhei com muitos treinadores nesse período e no período do interior de conquistas e mais conquistas e mais conquistas do Vasco, que trabalharam diretamente comigo, não sei se botar na, podem argumentar como um comentarista ali da Rádio Globo, também que é entendido, que não gosta do Cristóvão porque acha que a escolha do Cristóvão não é bom porque o Cristóvão não ganhou o título, e daí? Ganhou o título é, isso aqui é, isso aqui é o que dá a um profissional a condição de que ele pode ou não, e eu acho que o título é consequência, o título é consequência, eu não quero antecipar, mas acho que se ele não ganhou nenhum título antes, vai ganhar agora.